Um homem morreu depois de um capotamento na BR-070. Esse acidente foi logo depois da ponte que liga Brasília a Águas Lindas. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram ao local, encontraram um motorista de um dos carros, um idoso de 70 anos, com graves lesões. Ele estava em parada cardiorrespiratória. Junto com os atendentes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Goiás, eles também atenderam outras três pessoas de 75, 23 e 46 anos. Elas estavam em outro veículo, foram encaminhadas para o hospital de Ceilândia e também para o hospital de base. E, infelizmente, o idoso, que estava no carro prata, não resistiu, faleceu no local do acidente para a tristeza de familiares e amigos. Então, a gente presta aqui nossos sentimentos, né? Acidente é um negócio muito chocante. Perder uma pessoa assim em um segundo é difícil da gente assimilar, leva tempo, né, da gente entender. Olha a situação desse carro. Mostrar isso numa sexta-feira que não seja de graça, que a gente lembre na hora de pegar o carro, de esticar, para que, se for beber, não dirija, tá? Para evitar acidente.